Fala Jurássicos, bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro e no vídeo de hoje Continuamos aqui Resident Evil 5 galera, eu achei que era uma ervinha ali, mas não é uma ervinha Tá bom né, já que a Shiva falou, vou ficar quieto né, não vai que ela quer falar mais alguma coisa e atrapalhar o meu diálogo com vocês Nossa, não tem nada nesses tomates aqui, parece um tomate pra mim Jurássicos, um tomate, opa Oh, isso aqui que eu queria, a Shiva? Eu não vou dar a Shiva não, vamos dar... Ah, a Shiva já combinou Muito bom hein, muito bom hein, muito agradecido Deixa eu ver aqui, use Vai usar nós dois, beleza Eu queria isso aqui, a Shiva, isso aqui é muito interessante também Agora sim, agora eu quero isso aqui, beleza Quer mais alguma coisa? Hum, pode dar isso aí Aí, só reveza Ah, tá ligado, só revezou Tá, fazer o que né Muito triste Oh, já tem uma coisinha brilhando aqui Jurássico, cadê? Dinheirinho Por aqui Jurássico, tem perdido aqui em algum lugar do planeta tá, umas coisinhas assim meio perdidas aqui tá galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tem uns diamantezinhos, umas coisinhas assim mais ou menos Mas é muita pena de tempo aqui, tá Jurássico, então eu vou continuar Que se exploda esses diamantezinhos ali Continuar o nosso caminho Olha só, que interessante Um eu matei Um eu matei só de raiva Outro eu matei também Só de raiva, só de sangue nos olhos, tá ligado? Dinheirinho Beleza, mais alguém aqui? Não tem ninguém aqui? Tem alguma coisa aqui? Não tem? Não tem? Ali tem umas coisinhas Deixa eu ver Aqui é mais uma daquelas áreas Jurássico Só vai acontecer alguma coisa depois que eu fizer determinada coisa, tá Jurássico Enquanto eu não fazer a determinada coisa, nada acontece Fica essa área vazia aqui, sem vida Praticamente morta Tem um carinha pra cá? Não tem? Não, só quando eu passo ali vai aparecer o carinha Mais alguma coisa aqui? Não tem mais nada Beleza, então Jurássico, só um vir pra cá Dá uma decidinha Eu partei uns frutinhos aqui Olha Nossa, Jurássico, tem um baú ali, galera Como é que eu chego ali agora? Como é que eu chego ali? Eu quero muito chegar ali Sério? Não tem como chegar ali? Eu vou ficar muito triste se eu não conseguir chegar ali Deixa eu ver se vem pra cá Pra cá vai cabular Ah, deixa eu chegar ali, velho Como assim? Dava pro lado do telhado, pra cá? Não, não dava pro lado do telhado, pra cá Pra cá, de repente Cara, como é que eu chego ali, Jurássico? Tem um barrilzinho ali, velho Barril O que barril? Cara Barrilzinho Não, não Tá, vamos quebrar isso aqui Então vamos fazer O que nós devemos fazer Literalmente aqui então, Jurássico Deixa eu já deixar assim, né? Aqui Opa, munição Amunição Pega aí, querida Quase não deu o foco ali na chave Beleza Vamos lá, galera Só tô esperando Esse, queridão Só falecer Facilita pra mim e pra ti É, na cabeça Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa, né, cara Agora sim Agora ele deixou alguma coisa, cara Agora fique feliz Abre aqui Opa O que é isso, queridão? Você está estressado? Cabecinha, cabecinha, cabecinha Nossa Cabecinha Cabecinha Pega essa porrada da Shiva É, cara Porradinha Só pra ficar ligadinho Nossa Ia dar uma Bem nas partes Mais alguém? Tem uma galera lá do outro lado Fiquei com uma bala ali, Jurássico E aí, queridão Como é que tá? Ainda não fosse, queridão? Isso, Shiva Isso, Shiva Shiva sempre fazendo aquela moralzinha pra nós Bom Não terminou a música, galera Significa que tem mais gente aí perdida, tá? Então nós vamos caçar esses meliantes Esses indivíduos Ó, a galera veio daqui, ó Que coisa bonita Nem vou tocar naquele cara ali Porque vai, né Que ele tem chulé Abre isso aí, Chris Abre isso aí, Chris Vamos ver o que tem aqui Eu não explorei esses coquinhos aqui ainda Não tem nada nesse coquinho Jurássicos, uma coisa que eu estou triste Como é que eu pego isso aqui, cara? Alguém tem alguma ideia? Eu não lembro que eu pego essa Esse baú ainda na minha vida Eu tô muito chateado de ter visto esse baú só agora Eu já zerei o Resident Evil Cinco, trezentas milhões de vezes E nunca peguei esse maldito baú Dá pra passar? Não dá pra passar Jump down Não é que era jump down Jump aqui Não jumpa aqui Não, não jumpou Só jump down Tô triste Dá pra abraçar pra cá? Não dá pra abraçar pra cá Jurássicos, desculpa, galera Não tem a mínima ideia Será que eu tenho que usar uma granada, Jurássicos? Será? Será? Deixa eu ver Ah, Shiva tem granadinha Shiva, fica pra mim Aqui, Shiva Aqui, aqui, Shiva Aqui, aqui Request Isso, ó Deixa eu fazer uma coisinha aqui Ah, onde é que tá a granada agora, né? Detalizinho bem interessante, equipe Deixa eu ver aqui Tá cagando aqui, né? Tá aqui Ah, Jurassic Olha só Eu vou conseguir passar Eu passo direto No meio das coisas Uh, um diamante vermelho É, tá Vamos descartar isso aqui Que agora Não me interessa A galera que gosta de granada Deve ficar muito louca, né? Galera, relaxa, galera Relaxa, relaxa Vocês estão muito exaltados Abre isso aí, pra galera Já vi que tem um doido ali Me esperando E aí, cara Sério, velho Nossa O bicho me dando O lezinho, cara Como assim? O bichinho ali Me dando lezinho Tem ninguém ali, não Beleza Vou abrir esse aqui Pega esse aí, querida Esse, ó Muito bom Muito bom, muito bom, muito bom Se bem que eu posso fazer Esse aqui Ah, mas mesmo assim Ah, vai adiantar Não, não vai adiantar Esse dá 18 ainda A Shiva já vai fazendo A boazinha lá Limpando tudo pra gente Deixa eu ver o que tenemos aqui Isso aqui é importante Isso aqui é importante também, né, cara Querendo ou não É arma de rifle, né E rifle é uma coisa Muito importante Nesse momento Dá uma paçadinha pra cá Trásticos Aqui também tem tesouro, galera, tá? Eu só não sei aonde Mas tem Em algum lugar tem Aqui, ó Aqui tem a tesourinha Aqui tem a arma de Sério, galera Que vocês já estão assim Chegando assim Na moralzinha Assim Vai, cara Vai Nossa Eu esqueci desse detalhe Isso, Shiva Vai lá por cima Vai Essa, cara É dar um Falece aí Olha só Quem é o violento Quem é o violento Estamos bem Com a sua presença Estamos melhor ainda Agora Isso, larga isso aí Alguém pode se machucar Com esse machado aí, doido Tá doido, é Alguém pode se machucar Violentamente Isso, agora sim Agora sim Ele deu coisinha pra nós O que eu tenho aqui Tá bom Vamos carregar Vai sobrar espaço Agora eu posso pegar Esse aqui E posso usar Esse aqui também O que é muito bom Não Tá bom Tá bom Serviu também, né Jurassic Vamos e viemos O negócio meio que serviu Temos agora Um helicóptero, galera Nos acompanhando Aqui na nossa jornada Ou seja Vai fazer uma limpa Ali pra nós E a galera Tá meio estressada Tá meio nervoso Galera Não pode ver ninguém Nenhum agente especial Chegando E a galera Fica meio estressadinha Né Deixa eu ver aqui Nossa A Chifa já matou Todo mundo Já Não sobrou ninguém Pra nós matar Vai pegar aquilo ali Uh Red grenade Não é Red grenade Olha só Red grenade Sério Sério mesmo Tá bom Descer Vai ficar uma Munition ali Jurassic Mas também Nós já estamos Bem de munição Tá por enquanto Por enquanto Tá meio que sobrando Então tá bom Nossa Tem um monte de munição Cara Dá até uma coisa No peito Aquele monte de munição É Falta Falta Tá Vai Nossa Cara Não falecesse ainda Não 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 ataca Coisa em mim Não ataca Ó Que maldade Só por isso Que vai morrer Nossa Uou Ai Coitados Coitadinhos Obrigado Carinha do helicóptero Você é muito gentil Hein Fico muito grato Muito grato Com a sua presença Lembrar isso aqui também Pegar isso aqui Tem uma galera Vindo aqui ainda Ô Queridão Não falecesse ainda Por quê? Por que que você Não morreu ainda? Tá Deixa eu ver O que eu vou fazer Da minha vida Agora Hum Eu tenho que trocar Isso aqui Exchange Com isso Beleza Agora Posso vir aqui Dar um combine Com isso aqui Sobrou 300 Uh Shiva 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 Pega isso aí Shiva Acho que eu já Dar uma limpadinha Aqui Shiva nem espera Já Já chega e já Manda item Para a gente Ah Sai Chris Ah Chris Maldito Beleza Beleza Então Cara Shiva A volta Que a Shiva Faz é a melhor Né Jurássicos Bom Jurássicos Mas eu vou Ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Não esquece Daquele joinha E favorito Para ajudar A divulgação Se é a primeira vez No canal Inscreva-se No canal Para não perder Os próximos vídeos Compartilhe também Nas redes sociais Que isso me ajuda Bastante E eu fico eternamente grato E a gente se vê Lógico Num próximo vídeo Valeu Jurássicos Até mais